Vamos começar leve, vamos falar do feriadinho Rio de Janeiro Eita bebê Os dois estavam A Vanessa chegou no seu ouvido e falou Tô querendo te beijar de novo O que que rolou? A Vanessa falou É verdade, vou até te mostrar aqui A Vanessa falou Falei não, o teu beijo me... Você falou mesmo A pergunta polêmica A gente tá saindo um pouco do briefing A gente tá saindo um pouco do briefing Não, a gente tava todo mundo brincando Brincadeirinha de amigos E toda brincadeira tem um fundo de verdade, Vanessa Cadê a pergunta? Era essa a pergunta? Era pra minha entrevista? Não, eu perguntei pro João, se você falou pra ele Não, não, não falou não Não precisa falar as coisas A gente sabe Não, não só a gente A gente e a rapaziada que é pra frente As pessoas As pessoas Mas não, mas assim, ó Foi ótimo, inclusive A gente pôs um bailinho lá Gostosinho Rolou até tatu Mas a gente não tava se beijando lá não, né Valência? Não, não Tô mentindo? Não, é verdade, isso é verdade É, é verdade E que tatu você fez? Que a Vanessa mostrou tudo Mano, eu fiz aqui Tá descascando agora É que não sei se dá pra ouvir É o que, amigo? É esse um dragão? É, é um dragão E ele é bem Abstrato, sabe? Ele é só contorno Assim, é um desenho Quando eu vi, inclusive Eu demorei pra ver que era um dragão Mas eu falei Mas eu gostei do dragão Eu sei que você curte Porque isso fica só, tipo, uma coisa, entendeu? Uma coisa mais... Aham Cada um interpreta do jeito que quer, sabe? Não, e tipo assim Eu tô sem malhar meus braços Já tem um bom tempo Porque o dia que eu estiver malhando O ombro vai ficar grande O dragão vai ficar forte e junto O dragão vai ficar forte e junto Ele encorre Vai dar uma encorpadinha Ele dá uma encorpadinha Eu sei que você curte muito tatu Caralho, eu percebi agora Que a gente tem a mesma tatuagem, velho A luazinha? É Você tem? Aqui, ó É, eu vi Polêmica Tatuagem de casal É, eu fiz três tatu Eu sei que você curte muito tatu Quantos tatu você tem? Ó, é tipo, 24 Não, é bastante É que tem muito na perna, né? Que minhas pernas são todas tatuadas Porque como eu trabalho com ator desde pequeno Principalmente porque eu era mais novinho Não dava pra ela lançar Uma tatu no braço, tá ligado? Tipo, não que não dava Dava, porque aí beleza Vai sentar lá, vai ficar cobrindo Só que como eu era um menor de idade Uma criança ali no negócio Eu não ia meter essa bronca, sabe? Dá pra evitar Hoje em dia, eu meto essa bronca mesmo Posso ter um monte de tatuagem Faz isso aí Vamos começar essa produção Vai ter que ter maquiadora essas horas Vai ter que fazer funcionar E que não tem problema algum Mas na época Eram outras ideias Minhas pernas, então, são bastante tatuadas Desde que eu comecei tatuando Tipo, a parte ali da canela Onde dava pra cobrir com a meia comprida Quantos anos foi a primeira tatuada? 13 13? Bem novinho Nossa, ele meteu toda Não, porque tem que ser maior de 10 Gente, com 13 anos eu brincava de Barbie Mas ele toca Eu gostava muito E eu queria muito Eu fiquei pedindo muito pra minha mãe E desde antes eu pedia pra minha mãe E ela não deixava Aí com 13 ela deixou O que que foi? Uma frasezinha aqui Tipo, num lugar que inclusive Se você pudesse mudar Eu mudaria Minhas 3, 4 primeiras tatuagens Eu não arrancaria elas Mas eu mudaria totalmente Onde eu fiz O tamanho que eu fiz Você queria fazer super escondidinho Sei lá, o que eu ia fazer Tipo, eu fui ocupando uns espaços Que hoje em dia se eu fosse lançar Eu ia lançar uma coisa muito maior Uma coisa muito diferente Naquela época Eu nem sabia me vestir Eu ia saber fazer o design da minha tatuagem Nossa, aquela época lá Eu nem beijava 13 anos de idade ainda Eu também não Eu tava namorando já Você já tava namorando? Já, já tava em outras ideias Nossa, era Que garotinho pra frente, meus amores Total Amigo, quantas vezes você deu seu primeiro beijo? Se com 13 já tava namorando? Tipo, beijo de língua De língua, BVL Ah, um pouquinho antes, pô Foi tipo, 11, 12, 12 Entendi Não foi a mesma pessoa? Não, não Eu namorei a pessoa que beijou BVL Eu era emocionada Eu sou emocionada até hoje É, entendi Eu não, pô Foi uma menininha lá, pô Como a gente quer, lá no sítio Que eu tenho um sítio lá em Piracaia Aí, verdade, desafio, né? Melhor fase de ter Não tem nem como Aí já, como a gente já se gostava Já era meu namoradinho e tal Aí eu falei pro parceiro Ele falou assim Spin the battle, spin the fucking battle E aí você manda eu beijar ela Aí ele mandou E aí eu beijei ela lá Na frente de todo mundo Nada Levou pro cantinho Você botou a fenda Que é a maior história boa Levei ela ali A gente se afastou um pouquinho ali E, pô, primeiro beijar assim Você, sei lá Como que você chega nessa troca de ideia Aí Levei ela ali no cantinho Eu não lembro Eu faço ideia Se eu conversar O que a gente conversou Era o primeiro beijar ela também? Você lembra disso? Ixi, não lembro Mas acho que Sei lá Espero que era Que ela também tinha minha idade lá Doze em mim Aí a gente sentou lá Acho que, mano Beijinho rapidex, né Assim, tipo Só Valeu, beijou Da hora E eu senti em cima dos formigueiros Que é? Formigueiros Aquelas formiguinhas pequenas Graças a Deus Não era formiguinha Aquelas vermelhas Aquelas que nunca mais Ia ter esquecido Do que eu tinha conversado Mas foi tenso ali Foi tenso ali A tia dela já tá buscando ela Já começou desse jeito Foi bom, foi bom Foi legal Foi legal Foi legal Oi, Isa E o seu primeiro? Deixa eu perguntar o seu Porque da última vez A gente contou do nosso O meu foi arrancado Foi arrancado? Como foi? O meu, amiga Que saiu sangue Do meu dente Que bateu minha boca Na boca do menino Foi verdade E sabe não O que foi? O shoppingzinho marumbi Gente, sempre é caótico O primeiro beijo, né É tão triste Que a gente fica tão ansioso O meu foi péssimo O meu foi no shopping Anália Franco Lá na Donaleste Todas valendeiras de shopping É, de shopping Ai, vamos ao cinema? Vamos Ai, cheguei lá A gente ia ver um filme Até que ok Não tava tão na cara Que a gente ia se beijar Mas chegou Não tinha o filme Aí ele, não Então vamos assistir Cinderela Eu falei Vamos assistir Cinderela Ai, chegou lá A gente já tava também De papinho Se gostando Ai, ele falou Isa Eu te amo Meteu um eu te amo Cara, não sei Era o primeiro beijo dele também? Será? Não, não era Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? Eu tinha uns 14 Ele também Ele já tinha beijado Ele era tipo o popular da escola E eu tava tindo assim Que coisa de filme É, por isso Então que ele já tinha beijado Ele devia ter falado Que eu amava todos os meninos Todo mundo Já deve ficar no canto Eu jurava que ele queria me beijar Pra falar pros outros Que eu beijava mal Mas ele falou Que me amava Falou Te amo Namora comigo E minha amiga é emocionada Por Deus E minha amiga é emocionada Ai, eu te amo também Falei Lógico que você vai falar Ok Obrigada Te amo também Aceito Ai ele veio Mas eu não sabia Se ele ia dar um selinho Se ele ia beijar Eu fui meio com boca de selinho Ele começou a colocar a língua E eu não sabia o que eu fazia Foi ridículo Eu comecei a rir pelo menos E nunca mais se beijava Assim, depois de muitos dias A gente se beijou de novo Tem que ser assim, né? O primeiro Pelo menos foi engraçado É, pelo menos tem história Não teve um foguheiro Já falou te amo por pena? Você já falou te amo por pena? Porque a pessoa falou te amo E você ficou muito sem graça Não, olha, eu não É, não Eu falo te amo muito fácil Porque é uma Não só a massa Mas, por exemplo Para os parceiros Às vezes Pô, até Não, menina não Não, menina Não, é porque menina não Mas em questão de amizades Porque é ficante Aí tem outro sentido Mas tipo Te amo, amiga Te amo, bebê Muito obrigado Tipo, falo muito assim Mas responder, por exemplo Não, mas um te amo Que a pessoa falou te amo valendo É mais difícil Porque a pessoa fala Te amo, tá Aí eu respondo coração Eu respondo Eu meio, entendeu Desconverso Gosto muito de você Nossa, quando eu tinha uns 14, 15 anos O menino chegou pra me falar assim A gente tava começando a ficar Ele falou Te amo Eu travei assim Aí eu Também Te amo Também Falei, vai Fiquei muito mal depois Mas ia ficar mal Também Mas, mano Eu ia ficar mal se eu falasse Se eu não falasse Eu travei assim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti